A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papai e mamã, sei que temos de sair daí, só para sermos portugueses e aí já não ser Portugal. Portugal é muito triste e vai ser sempre assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.